DJ Remix e Eboluchon, ele que tá tocando, ela vai descer no chão Se alguma coisa acontecer, você se anda com todobo Você se anda com todobo Você se anda com todobo Eu sempre te falei que eu era confiável Mas o relacionamento não era algo viável Meu ritmo tu sabe, mas pra frente não disfarço Quero ela e você, quero todas do meu lado Quero ela e você, quero todas do meu lado DJ Remix e Eboluchon, ele que tá tocando, ela vai descer no chão Se alguma coisa acontecer, você se anda com todobo Você se anda com todobo Eu sempre te falei que eu era confiável Mas o relacionamento não era algo viável Meu ritmo tu sabe, mas pra frente não disfarço Quero ela e você, quero todas do meu lado Quero ela e você, quero todas do meu lado DJ Remix e Eboluchon, ele que tá tocando, ela vai descer no chão DJ Remix e Eboluchon, ela vai descer no chão